É no repicado É no repicado Pago ali escapou segunda-feira, terça-feira quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira Sábado, bombom, em Madureira e no domingo, lá na glória, no final da feira Pago ali escapou segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira Sábado, cantão, em Madureira e no domingo, lá na glória, no final da feira É no repicado 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 É no repicado